Últimos detalhes do carnaval, cabelo ok, meu parceiro Edson, valeu meu irmão mais uma vez, tá? Obrigado, arrebenta lá viu, aí ó, com o bão, fiz um novo, Andressa que pediu pra, pra cortar do outro lado. O que você tá comendo? Tá comendo salgado ó, na frente das câmaras ela é uma, nas costas só com besteira e coxinha, tá vendo? Aí ó, coxinha, veja lá, canjica né pra vocês, canjica, 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 arroz e doce não, canjica. O que tá na frente? Não, não. Aplausos 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 Hoje nós estamos aqui representando os que estão casados, os que estão atentando, os que já vincularam a chuteira, os homens. Eu estou aqui representando os homens que já vincularam a chuteira e nunca mais já escolheram a pessoa da tua vida e ser um homem de família, né? Tá bonito. Tem essa criança aqui, gente.